Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Já ganha pro csv.net e já comece profitando É nóis, guys, bora pro vídeo Fala aí, pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys Estou hoje aqui mais um dia no csv.net Mas hoje não vamos abrir caixa Hoje eu vou mostrar pra vocês e botar a comprovação de entregas aí de agosto até o momento, beleza? Julho, agosto Gosto de fazer todo mês, mês passado eu não consegui fazer um vídeo de comprovação de entregas por falta de tempo Mas eu fiz o vídeo, cada entrega saiu, as 30, 30, saiu no começo do vídeo, beleza? Então eu vou mostrar as entregas mês passado, esse mês Lembrando a vocês, código amigo ativo, beleza? Utilizem aí 35% de bônus mais o brindezão bem top aí, cara Tivemos 966 formulário, mais de 700 já entregues, beleza? E eu já tô comprando novos brindes já, porque tá acabando Eu já tô comprando mais brindes aqui, então fique esperto aí no formulário Lembrando a vocês, só no começo do vídeo, avisar vocês que tá rolando sorteio de 3 facas aí no canal, cara 3 facas Sorteio de... tá doação de skins, beleza? Nessa doação tem sorteio de uma K47, doação de mais 250 skins, sorteio de 7 ateres Uma faca, uma flip de 2 mil, de 1.200 reais E uma flip de 1.400 doada pela Gabi, beleza? E uma sorteio de uma Shadow Dagger ainda, aí feita pelo Gui, lá do Games Corp Então, porra, eu utilizo aí Sorteio de 3 facas rolando, cara E, pessoal, seguinte, mano Seguinte É... Eu tava enviando a trade aqui Quando a gente bate 30, é bom Eu quero mostrar pra vocês Porque a gente não sabe porquê que eu só envio 30 por vez Quando você bate 30 trades pendentes, ele dá esse erro aqui E você não consegue mais enviar trades, beleza? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Tô com 33 pendentes pra aceitar Vamos aceitar tudo aqui, ó 30 pendentes Eu vou aceitar aqui ao vivo com vocês Pra deixar tudo certinho E vou mostrar pra vocês das trades no mês de agosto Barra final de julho, beleza? E lembrando, guys Se alguém não recebeu algum brinde Alguns formulários ficam inválidos Trade URL inválida, perfil privado E eu normalmente posto na comunidade Esse mês, como tá sendo muitas entregas Eu não postei ainda, não consegui verificar Então, se você não recebeu algum brinde Exemplo, normalmente são 8 a 10 dias Pra você receber por causa da ordem de entrega Eu vou mostrar aí pra vocês Mas, se passou mais de 10 dias Se você não recebeu, entra em contato comigo Pra me verificar aí Porque já era pra você ter recebido Às vezes pode ter que ser que deu alguma coisa errada No seu formulário Ou às vezes a proposta foi enviada E você não aceitou em 48 horas Que é o limite que eu deixo ali Pra não enrolar muito as entregas Vamos aceitar tudo aqui Bora Bora Seguinte manus enviado aqui Mais 30 pendentes enviados Beleza E tá aqui E eu vou mostrar pra vocês O formulário tá aqui Tivemos até agora 967 formulários Aqui, ó Essa parte aqui, ó Esses que são meio pulados aqui É porque eu entrego em live Beleza? Eu tô entregando em live Então o pessoal que vai na live Manda um e-mail Eu dou uma prioridade Então quem quiser colar na live lá E, ó Aqui, ó Enviado, enviado, enviado Muitos brindes enviados Pode ver que tem alguns marcados aqui Separados Por quê? Exemplo Esse daqui é brinde especial Deixa eu ver Esse daqui é uma série que você não liberou ainda Beleza? Isso daqui É... Outra série que você não liberou Isso daqui é brinde especial Que são entregues No final do mês Beleza? Eu já comprei a maior parte dos brindes especiais Eu tô com várias avas É... Várias coisinhas aí Pra dar de brindes especiais Beleza? Acai no 4 Então já foi comprado Os brindes especiais Esse vai ser um pouco antes Esse mês Não vai ser no final Eu acho que lá pro dia 26 Já vai ser Ou 27 Vai ser entrega Dos brindes especiais E pode ver que tem Alguns duplicados Alguns formulários Com trade URL inválida É... Print cortado Não aceito Beleza? Trade ban Tem várias pessoas Com trade ban aí Então se você não recebeu Ou tá com trade ban Entra em contato e avisa Porque assim No formulário aqui Eu coloco que vai perder Que é passível de perder o brinde Caso não entre em contato Avisando que tá com trade ban Ou mudou o trade link Beleza? Tá? Porque muita gente Não dá pra me ficar Dissonando todo mundo Mas tipo Porque eu já tô com um limite De amigos praticamente Tá batendo limite aqui E não dá pra ficar Dissonando todo mundo Tá ligado? Então tipo É muita coisa cara Beleza? Então se você não recebeu Ou tá com trade ban Ou você entra em contato E basicamente é isso guys Comprovando aqui as entregas Pra vocês Eu tô nesse momento Que eu entreguei hoje Que eu parei agora aqui Eu tava entregando Os formulários Cadê? Cadê? No momento que eu parei Eu parei aqui ó Vou dia 15 do 8 Beleza? Então sete dias atrás Certinho E provavelmente até amanhã Como esse daqui Já foi entregado Em live Esse daqui Até amanhã Vai ser entregado Até aqui ó Mais ou menos Dia 17 do 8 Beleza? E quanto mais rápido Vocês aceitarem as trades Mais Rápido elas são feitas E lembrando que eu tô comprando A nova remessa de skin Então São mais sete dias aí Pra liberar as skins Dia 29 vai ter mais entrega Dia 28 Dia 27 Todo dia tem entrega Beleza? E mano É o seguinte Vou mostrar aqui pra vocês Inventário As últimas 500 trades Minha beleza De comprovação de entrega Que eu posso enviar E outra coisa Quem tiver dúvida Se eu ou qualquer outro youtuber Tá entregando o brinde Cara De um jeito bem fácil Eu vou mostrar pra vocês Como verificar Você vai ver no meu perfil aqui E aqui eu já deixei exposto Aqui pra vocês Pra vocês conseguirem verificar Quantas trocas eu tô fazendo Deixa eu só achar aqui Não tá Por que que não tá aparecendo Velho? A gente tá bugada Ou será que é do Steam Inventory Helper? Não sei Agora vamos falar aqui Eu acho que é o Steam Inventory Helper Que faz isso daqui Eu não sabia Vamos ver Vamos ver aqui Não, ele realmente sumiu Do meu perfil Não sei por que Exibugou Mas é o seguinte Vou adicionar aqui Novamente Esse daqui Das trocas E perfil Destaques Vou achar um lugar Pra adicionar aqui Aqui Vou adicionar aqui Esse daqui Isso daqui É o que eu tinha tirado Ah tá aqui Esse daqui Que eu tinha tirado É que eu não tinha Nenhuma skin liberada Eu não tinha Colocada Beleza Então sem problema Salvei Salvei Eu vou instalar o Steam Inventory Helper Vou mostrar pra vocês E o que eu quero mostrar pra vocês É a quantidade de gasto aqui Que nós já gastamos até o momento Em brindes E sorteios E outras coisas Beleza Carregou aqui Market Translation Que é todas as compras no mercado Certo Foram 68.500 Na Ex já tá batendo 94.000 Aqui quase 100.000 Sem dúvida Até dia 15 do mês que vem Que eu compro o brinde Vai bater os 100.000 Então foram 68.000 Aí desde o ano passado Em janeiro Que eu comecei Essa questão de brinde É mais ou menos Vamos dizer que Tirando sorteios Aí No mínimo No mínimo E 55.000 Em brindes Então bem top Bem top Por mês Mais ou menos 7.000 Tá Deixa eu dar o F5 aqui Que nem eu vou falar Que é editado E pra quem quiser saber Como que funciona Isso daqui É só instalar o Steam Inventory Helper Que você consegue achar Quanto você gastou Beleza Isso daqui Falam de jogos comprados Isso daqui Falam de jogos enviados Em games daqui São caixas Dentro da Valve Grafite Tudo que você compra Acorda no CS Ali Ou de algum outro jogo Beleza Market Translation Tudo que você compra No CS É isso daqui Pra quem quer saber Market Translation É tudo que você Comprou aqui Tá vendo Tudo que você compra Aqui Ele entra como Market Translation Beleza E mano É o seguinte Então é praticamente isso Que eu queria mostrar pra vocês Comprovação das entregas E agora vamos lá Pra as propostas enviadas As 500 Últimas propostas Que a gente consegue ver Histórico de propostas enviadas Histórico de tudo Beleza Beleza Aqui ó Começa aqui hoje Que eu tô enviando A pessoa já tá aceitando E eu vou tentar passar Um pouquinho devagar Mas não pode ser muito devagar Porque é muita coisa Algumas dão errado Igual eu falei aqui Eu deixo 48 horas Se a pessoa não aceitar Eu reenviei Pode ser que eu reenviei duas vezes E a pessoa não aceitou Aí eu envio pra outra pessoa Isso aqui E a pessoa depois Seguindo em contato Vai receber por conta Do erro dela Beleza Então aqui ó São todas as propostas enviadas As últimas Todas não Isso aqui são as últimas 500 Mais ou menos Que ele mostra Beleza Essa parte aqui Foi que eu tava fazendo troca Lá do SESC com o Empire E normalmente guys Quando eu dar esses erro Aí nessas propostas Eu ainda envio mais uma vez Beleza Eu verifico aqui E vi mais uma vez Agora se a pessoa demorar Mais 48 horas Não aceitar Aí ela só recebe Se entrar em contato comigo 11 de agosto 11 de agosto 7 de agosto 6 de agosto E vai ficar até o final de julho Aqui 20 de julho E Acabamos aqui No dia 27 de julho Beleza E aqui Eu consigo ver todas Todas as propostas recebidas E feitas Tudo aqui que eu recebi Tudo que eu fiz Nos últimos dias Só que Aí já é muita coisa Pra mostrar Porque como vocês viram Eu tenho 9.800 trocas Eu vou pegar um dia Eu vou pegar um dia Pra fazer um vídeo Só de isso daqui Mas é muita coisa Muita coisa Beleza Então essa foi a comprovação Das entregas Qualquer dúvida Só entrar em contato Eu peço transparência total Se você está ligado Se você está ligado E por isso que eu gosto De fazer esse vídeo Até a noite Até a noite